E finalmente é lançada a grande coletânea do meu amado game de luta, Street Fighter. Em comemoração aos 30 anos da franquia, a Capcom reuniu os 12 principais títulos da série em uma única coletânea e oferece aos seus fãs a mesma experiência vista nos fliperamas. Além disso, temos alguns extras como, por exemplo, o museu onde reúne informações e curiosidades sobre o lançamento de cada jogo. E como se não bastasse, também contamos com o modo online para desafiarmos oponentes em rede e tirarmos um contra. Sem dúvidas, é um presentão para todos os fãs. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal E é isso aí, gurizada! Estamos de volta com mais um vídeo no canal e dessa vez trazendo a coletânea de 30 anos Street Fighter. Essa franquia, como vocês já sabem, está no meu coração, meu querido. E cara, eu estou muito contente com essa coletânea, que ela é bem completinha. Ela traz os 12 jogos principais da franquia, da série, né? E eu quero jogar, cara. Quero jogar com vocês aqui, fazer esse tá na hora do pau aqui com vocês. E vamos embora. Apertar um X aqui. Aqui a gente entra no menuzinho. A gente tem o modo offline, né? A gente vai jogar sozinho aqui, solitário. Modo online, que a gente faz umas partidas aí, né? Quebra o pau com os caras na rede aí. E o modo museu, que é a parte que mais me chamou a atenção nessa coletânea. Vamos apertar um X aqui também. Vamos na galeria história. Aqui a gente tem a história de todos os jogos e curiosidades de cada jogo lançado, ó. Beleza? Vamos pegar aqui, cara. Primeiro Street Fighter, beleza? Está aqui o primeiro Street Fighter. E já vou deixar uma dica para vocês, cara. Se você, claro, se tu não conhece, joga. Joga porque faz parte da história da franquia. Tu é fã, cara? Joga. Faz parte da história da franquia. Mas o jogo é muito quebrado. Tu vai te arrepender de jogar esse troço aqui. Para te ganhar e conquistar um troféu, tu tem que zerar ele. E, cara, para te ter uma ideia, o Hadouken não sai com simples meia lua e soco. Não sai. Certo? Tu vai ter que ficar roçando o controle para sair as magias. É bem zoado, cara. Bem zoado. Mas a gente tem uma ideia de como foi o início da franquia, né? E a gente tem uma ideia, principalmente, como foi a evolução da franquia. Show de bola, cara. Vamos apertar um círculo aqui. Botando para o lado, a gente passa para o ano de 1988. E a gente tem uma curiosidade ali, que é a versão de cartucho do primeiro Street Fighter. Certo? Porém, essa versão nunca foi lançada. Uma versão de cartucho de 8 bits do Street Fighter foi criada, mas nunca foi vendida para jogadores. Imagens raras como estas são tudo o que resta. Será que o jogo ainda existe? Uma boa pergunta, cara. E tá aí. 8 bits do Street Fighter. Nunca foi lançado. Acho que a Capcom até meio que se arrependeu. Entendeu? A Fighting Street, né? Lançado... Uma versão de CD-ROM do Street Fighter lançada. E é também o primeiro port para 32 bits, né? Show de bola também. Não joguei essa versão. E temos a curiosidade que todos, acredito eu, que devem saber, né? Que a versão Street Fighter 89, que seria o Final Fight, né? Ele seria lançado como Street Fighter 89. Aí a Capcom olhou, não, vamos fazer uma nova IP disso aqui. E já era. Final Fight anunciado. Esse beat'em up original planejava usar o Street Fighter IP, título, né? De Street Fighter, mas mudou seu nome antes do lançamento. Parte de um folheto promocional é mostrada aqui. A gente aperta triângulo, a gente oculta as legendas. E a gente tem aí, então, a imagem, né? Que isso aqui tem na internet, cara. Beleza? Agora, aquela lá versão do Street Fighter para Nintendinho não tinha. Acredito eu que era Nintendinho, não sei. 8 bits, a gente imagina que seja Nintendinho, né? E a gente pula para o lado aqui, a gente tem outras versões também. Versão para computador doméstico, né? A gente oculta aqui, ó. Essa aqui é a capa que seria a versão de PC aí, Street Fighter. E temos, finalmente, o Final Fight, né? Que é lançado aí. Final Fight é lançado para arcade, se tornando uma série de destaque por conta própria. Não precisou do nome Street Fighter para chamar atenção. Os jogos ocorrem no mesmo universo de Street Fighter. E os personagens da série, eventualmente, se tornariam parte do elenco da série. Aí fica... É isso aí, todo mundo já sabe, né, cara? A gente dá uma pulada, pulada aqui, ó. Em 1990 tem esse bizarrésimo, né? Street Fighter 2010. The Final Fight lançado em cartuchos domésticos, né? Isso aqui a gente joga com... Ele seria o Kevin, na verdade, né? O personagem. Mas depois mudaram para Ken, né? Para familiarizar aí com a franquia. Sei lá. E Street Fighter 2, que para quem não sabe, cara, é o meu preferido. A série Street Fighter 2 é o meu preferido, né? Essa subsérie. A minha subsérie... Na verdade, o título preferido meu mesmo é a atualização Super Street Fighter The New Challengers. Esse é a minha preferida. Tanto é que eu tenho a CPS 2 dela aqui para o fliperama, cara. E aqui é interessante, cara. É interessante porque, assim, ó. Eu conheci Street Fighter 2 através do 8-bits. Que foi a versão que fizeram, né? Eu joguei Piratinha mesmo no Turbo Game, cara. Vou deixar as imagens passando aí para vocês. Dessa versão. Se eu achar as imagens, né? Porque eu não sei se tem na internet. Mas vou dar uma procurada se eu achar, eu boto. E essa foi a versão que eu joguei, cara. De 8-bits. E sensacional, cara. Foi paixão primeiro à vista. Depois eu fui por correr para os fliperamas da vida aí. E achei, cara, a Street Fighter 2 e joguei uma vez. Uma única vez. Eu era pequenininho na época. Minha mãe me levava, velho. Joguei uma vez e é paixão primeira à vista. Depois eu joguei a versão de cartucho, o Super Nintendo. Inclusive era até, cara. Tinha locadoras por perto. E a gente fazia uma maratona. Feriadão. E fim de semana pegava e tentava alugar. Cara, era uma luta para alugar um Super NES na locadora. Uma luta. Nunca conseguia. Quando eu consegui, eu olhei para a caixinha. Estava na prateleira lá. Street Fighter 2. Pedi para o pai. O pai pegou uma fitinha para ele, né? Para ele jogar. E pegou essa aí para mim. Bah, cara. Era o fim de semana inteiro jogando Street Fighter 2. E paixão, né, cara? Paixão. Foi paixão primeiro à vista. Faz um ranking aí. Um top, né? Um top de jogos preferidos para mim. Street Fighter vai estar na lista. Vai estar em primeiro lugar na lista. Aí depois vem o Koffee. Que eu também sou muito fã. E MK, cara. Eu curto MK também. Mas, cara. É interessante essas curiosidades aqui. Aqui ele fala de todas as versões. Essa aqui é a minha preferida. Se tornou a minha preferida quando foi lançada. Joguei em arcade também. Fliperama. E, claro, né? Quando eu consegui o meu Fliperama aqui, eu não podia deixar de correr atrás dela. Corri atrás dela. Consegui a CPS 2 aí. E está funcionando. Só tem... Claro. Agora está com o Koffee aí, né? Mas, eu tenho a CPS 2 desse jogaço aqui. Jogaço, jogaço, jogaço. E, cara. E é isso aí, velho. A gente dá um círculo aqui. A gente vai para personagens. Aqui a gente tem todos os personagens, né? E a gente aperta a defesa. A gente pula aqui, ó. Vamos pegar o Ryu. Aqui a gente tem um contexto todo da história do Ryu. E, nesse momento, eu quero frisar uma... Uma informação para vocês aí, cara. Eu estou fazendo um especial sobre Street Fighter. Eu contei toda a história de cada personagem durante esse especial. São análises já antigas aí no canal. Eu acho que faz o quê? Uns quatro anos. Acredito eu. Não sei. Mas, eu vou deixar a playlist no card. Acredito eu. Vai estar aqui. Acredito eu. Não sei. Não sei onde é que eu vou botar a minha... Né? Mas, cara. Dá uma olhada que ficou bem legal. Eu conto a história de cada personagem. E é o que você vai ver aqui, cara. Você vai ver todas essas histórias aí. De cada personagem. Né? E é bem legal. A gente aperta aqui um R1. E a gente vai para os sprites dele, ó. Aqui é do Street Fighter, né? Bem legal aí, ó. Olha a evolução, cara. Esse aqui era o Ryu de cabelo vermelho. Né? Pra quem não sabe, o cabelo vermelho, ele representa a rebeldia no Japão, se eu não me engano. Os japoneses, né? Eles tinham essa rebeldia de pintar cabelo. Acho que eu tinha até hoje, né, cara? E é bem legal a gente ver os sprites aí, depois animados, né? Da forma como eles foram desenhados, depois animados aí. A gente aperta um, né? Um R1. A gente pula para o sprite do Street Fighter 2. Olha que bacana, cara. Olha aí, que legal. Show de bola. Aqui tem um erro no Tatsumaki, tá ligado? Um erro que desenharam e deixaram passar. O Ryu pula. Ó, ele vai dar um giro, né? Ele vai dar um giro para esse lado. Mas ele estica essa perna aqui. O certo é ele esticar a perna esquerda dele. Mas ele estica a direita. Tá ligado? Ó. Meio coerente isso aqui. Mas beleza, né, cara? Beleza. Isso aqui ninguém percebia. Ninguém percebe, né? Eu quero ver um sprite de uma personagem aqui, ó. Que é a mais linda, mais linda de jogos de luta. Desculpa. Eu estou aglomerando agora todos os jogos de luta. Para mim, a mais linda é a Chun-Li, cara. Eu acredito que todos os fãs têm a mesma opinião que eu. Vamos dar um R1 aqui. Aqui, Super Street Fighter. Aqui a gente tem, ó. O famoso, né? Aqui rolava muito pause, cara. Quando a gente jogava. Vai dizer. A versão de console. Ó. Ó. Rolava muito pause que eu sei. Né? Seus marmanjos. Safado. Essa aqui. Essa é a pose mais louca que a Chun-Li tem no Street Fighter 2. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Uh. Isso é louco, né? Beleza então, gurizada. Essa aqui é alguma, né? A gente tem música também. Galeria de música. Bem legal. Cara, uma música louca que eu curto bastante aqui no Street Fighter Alpha 2. Vamos ver se eu acho ela aqui. E tocar pra vocês. Ah. Será que eu passei? Aqui. Eita. Não, é essa aqui. Não, essa aqui é Ending, né, cara? Não, eu não quero Ending. Eu quero do estágio. Aqui. Cara, era muito louco, cara. Eu botava no Optimus no console e ficava tocando isso aí. Às vezes eu arrumava a casa pra mãe, né? E ficava tocando isso aí ou arrumando. Show de bola. E tem a do Rio também, que eu curto bastante também. Cadê o Rio? Show de bola, cara. Show de bola. Isso aqui é legal pra gente degustar, né? Tomar um suquinho de laranja. E ficar relaxado, né, cara? Aí, beleza. Criação do Street Fighter. Aqui a gente tem, né, alguns documentos. Bem legais. Conta a história do famoso arcade, né? Que a gente tinha que socar os botões. A gente socava fraco. Primeiro Street Fighter. Socava fraco, ele dava um soquinho fraco. Socava forte. Agora tu imagina, cara. Um gabinete de madeira e os caras dando-lhe soco a full no gabinete. Arrebentava com tudo, cara. Aí depois eles fizeram a versão de seis botões, né? Que seria três socos e três chutes. Olha o conceito bem legal. E é interessante a gente ver como foi criado, né? Aqui tem uma curiosidade bacana, cara. Street Fighter 2. O conceito tá aí. E é bem legal, ó. Street Fighter 2 original foi realizado numa ilha desabitada. Que foi comprada especificamente para sediar um torneio de artes marciais mistas. O jogo destacava oito lutadores e sete fases. O sistema do jogo era essencial, o mesmo que na versão de Street Fighter 2. Os jogadores escolheriam um personagem e lutariam em combates diretos. Agora que é interessante. De forma surpreendente, até eles mesmos botaram, né? Rio e Ken não faziam parte do elenco nessa versão. Cara, como seria, velho? Como seria? O jogo oferecia variações de batalhas abrangentes, incluindo partidas handicap, né? Desvantagens, confrontos de destino e lutas do tipo Bela vs Fera. Cara, como seria Street Fighter sem o Rio e Ken? Pra quem não sabe, né? Óbvio que você sabe. Você tá assistindo esse vídeo, você sabe. Eles se transformaram num ícone. Num ícone, né? De Street Fighter. E é bem legal a gente ver, né? Essa curiosidade. Aqui a gente tem, deixa eu ver. Aqui, ó. Seleção de personagens. E seria esses os personagens, né? E aqui a gente tem também a sinopse de cada um. Olha só. Esse aqui seria o Karateka do jogo, né? Não seria o Ryu. Depois eles fizeram o Ryu. A Zili seria, né? No caso seria a Chun-Li. O nome dela, né? A versão beta seria esse. E tem alguns personagens aqui, cara. Boxeador Dick Jumpsie. Cara, isso aqui é interessante fazer até um vídeo. Fazer um vídeo de curiosidade sobre ele. De repente eu faço. Pra botar, né? Show de bola, cara. Show de bola mesmo. E é isso aí, cara. A gente tem o desenvolvimento Street Fighter Alpha aqui, né? Todo o conceito. E eu vou deixar o resto pra vocês, cara. Se você vai comprar essa coletânea, você degusta aí, cara. É bom dar uma lida que a gente se interage, né? A gente entra na história. É bem um museu, cara. A gente entra na história do jogo. Beleza, então, gurizada. Vamos pro jogo. Eu já falei bastante. Falei 14 minutos aí pra vocês. É bastante tempo só de fala, né? Vamos meter pau, cara. Offline mesmo. Arcade. E eu vou jogar a versão que eu me tornei fã. Que eu joguei e me tornei fã. Que é Street Fighter 2. A primeira versão, cara. World Warrior. Essa versão aqui. Eu tenho uma história com ela, cara. Tenho uma história com ela. Vamos apertar um X. Instantaneamente a gente já vai pro jogo. Intruzinha. Show de bola, né? A gente aperta o Options. A gente entra no menu pausa. Aqui a gente tem série do jogo. Carregar jogo. Salvar o jogo. Os controles. E eu vou deixar um... Né? Um... Cara. Eu separei aqui agora. Meu Fight Stick. Né? Pra jogar. Mas não tem suporte. Não tem suporte. Eu tenho que jogar com um controlinho. Não tem suporte. Pena, cara. Aqui a gente tem a tela. A gente tem a tela original. Tela cheia. Vai aumentar lá, ó. E tela larga. Vai expandir. Original, cara. Original fica mais, né? Mais show. Os filtros, cara. Como vocês podem perceber. Ele tá em modo TV. Que fica, né? As linhas. Modo Arcade. Ele escurece um pouco a tela. E o... Desligado, cara. Eu vou deixar o modo TV. Eu não sei como é que vai ficar no YouTube isso. Mas eu vou deixar o modo TV. E vou jogar assim pra ver como é que vai ficar. Nos próximos, e eu vou fazer mais vídeos, né? Dessa coletânea. A gente joga aí. E... Em outros modos, né? Pra ver como é que vai ficar. E aqui a gente desliga, né? Pra que desligar e deixar escuro, né, cara? Vamos deixar assim. Fica mais bonito, né? Aí, beleza, cara. A gente aperta aqui o touch do controle. E vamos escolher o nosso personagem. Uma curiosidade bacana, cara. É que se eu quiser sair do jogo, ele sai instantâneo. Não tem load. Ele vai sair instantaneamente. E tu vai escolher outro jogo. Não tem pausa, tá ligado? Uma pausinha pra gente... Cara, slow motion total, tá ligado? A primeira versão é slow motion. Opa. Dá pra lá. Então pegou o shoryuk. As malandragens do docinho. Olha o tanto de HP que tira, né, meu? Beleza. Vamos parar de brincar, né, cara? Senão a gente vai perder aqui. A intenção do vídeo é zerar. Fazer zeratina. Vambora. Uma coisa que me chateava bastante na versão do arcade era os elefantes, cara. Pra que os elefantes gritam tão alto, né? Ó, deu a voadora muito... Muito adiantada. Aqui ele não passa o Tatsumaki, né? Pelas magias. Nas outras versões eles arrumaram isso. Eles fizeram, ó. Inclusive, cara, essa voadeira aqui, ó. A cabeça do docinho tira tudo, né, cara? Cara, eu tô apanhando de tanso, cara. Porque não é difícil. Inclusive, tem um erro nessa versão aqui. Que é a voadora do Ryu. Quando tu passa pelo personagem e dá com o joelho. Não era pra acontecer, cara. Mas daí eles resolveram deixar e... Se tornou uma característica, né, cara? Tu pegar da voadeira e pegar o joelho na nuca do personagem, do oponente. É bem louco, cara. Acho que o Lee é bicha louca. Vai pra lá. Não pegou a rasteira. Olha lá. Nossa, cara. Tô dando o shoot e não tá pegando. Cara, essa versão aqui é bizarra. Porque assim, ó. Parece que a Chunin vai cair, tá ligado? Ela vai cair, mas ela cai de em pé. E te engana. Te engana. Tu pega a Lee que nem ali. Ela tava caindo reta. Aí ela fica em pé. Outra coisa que arrumaram nas outras versões, né? Vai pra lá. Ó, viu ali? Ó. Ah, não pegou o Sharyuki. Eu tô fazendo muito rápido as coisas. Tô acostumado, né, com um troço mais frenético. Então tu faz rápido e acaba não acertando. O jogo é em slow motion, cara. Depois veio as versões turbo, né? Que foi as atualizações aí que vocês estão careca de saber. Street Fighter Champion Edition, né? Que daí incrementaram, né? Os vilões. Cores novas. E o turbo, né? Que o turbo é o mais frenético. Inclusive é a versão preferida de muitos aí. Esse é bisonho. Mas tem o macete dele. Aí eu não sou muito de macete, cara. Eu sou mais de fazer o meu jogo, tá ligado? Nossa, que rasteira é essa, Zangief? Característica, né, cara? Dos jogos da... Inclusive, cara. Como eu falei no começo do vídeo. Essa aqui é a exata versão que tinha nos arcades, né, cara? Não é um port, é a exata versão mesmo. Ah, que vacilão. Ah, não pegou o soco. É bisonho, cara. A rasteira do... Olha aí. Outra curiosidade, cara. O Tatsumaki do Ryu não derruba. Na versão Champion Edition já derruba. Entendeu? Aqui é uma... Seria a versão mais fraca, né? Aí tem que pegar vários Tatsumaki pra o cara poder cair. Cara, uma coisa que tiraram nos novos e não precisava ter tirado é... É eles quebrados, né? Todo arrebentado ali. Era uma coisa que me chamou muita atenção quando eu joguei. Olha que bisonho, cara. Não pega. Ah, bem na hora. Tu viu que bisonho? Ali não pega o chute, nos outros pega. Tu derruba só com chute forte. Aquele chute forte dele ali. Eu tenho a versão de Nintendinho aqui, cara. E eu fiz o unboxing. Vou deixar o card passando agora aí pra vocês. Fiz o unboxing dele. Versão de Nintendinho... Nintendinho não. De Super NES, né? Ah, não pegou o Hadouken. Era pra ter pegado o Hadouken. Facilão. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, foi com um latão e tudo. Cara, sensacional, cara. Isso aqui pra mim... Pena eles não faziam uma edição de colecionador que eu comprava, cara. Dessa coletânea aqui. Ah, eu esqueci que não passa, cara. Mania, cara. Tô fazendo tudo atrasado. Show de bola. Vambora, vambora que senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Já tá em 23 já. Famosa sauna do Ehonda. Sauna só de gordo. Minha camiseta tá saindo do dedo aqui, cara. Vamos lá, vacilão. Ah, é chegar perto e pedir, né? Perdeu pelo tempo. Você ganha. Show de bola. Curtei a artwork que ficou de fundo também. Nossa, esse tapa do Ehonda. Edmund Honda. Abajoelhada não, filho. Olha lá, tirou toda a vida. Nossa, mãe. Purple shield também. Agora eu vou apelar. Ah, não saiu o Hadouken. Que viagem, cara. Ai, cara. Eu fiz defesa, mas não pegou. Que viagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que tem estrada pela frente. Eu faço as coisas rápido, não pega. Eu tenho que pegar o tempo do jogo, tá ligado? Se o jogo é rápido, tu faz as coisas rápido. Se ele não é... Aqui ele não faz Tatsumaki no ar, né? Nas outras versões ele já faz. Essa camiseta tá me atrapalhando, cara. Apelei, velho. Olha o solzinho lá brilhando. E o cara no Shoguari lá, né? O Gaia é bicho louco, né, meu? Melhor fase, tá ligado? Melhor cenário. A trilha sonora dele também é muito boa. Eu fiz o Hadouken ali fraco e não saiu, cara. Ó, isso que eu fiz é suicídio, tá ligado? Tu pular com ele agachado. Eu tô meio lerdo hoje, cara. Eu não ia fazer esse vídeo hoje. Eu recém cheguei do... Do trampo, né? Normalmente o cara fica mais devagar, cansado. Mas, cara, eu quero... Isso aqui foi lançado ontem e eu não consegui fazer vídeo. Aí eu vou fazer esse vídeo de uma vez, né? Mas aí eu pego o feriadão pra fazer outros vídeos. Vou ver se é dito hoje ainda. E deixo renderizando. Vai. Ah, que viagem. Cara, eu só espero que não bugue a imagem aí no YouTube, velho. Os próximos... Eu vou fazer com esse filtro de TV. Mas os próximos daí eu vou... Eu vou tirar. Aqui pra mim tá ótimo, né, cara? Mas o YouTube aqui... Ah, não pegou o Shoryuken. Que viagem, cara. Ah, pelo Sonic Boom passa. Interessante. Só pelo Sonic Boom passa o Tatsumaki. Não lembrava disso. Próximo que eu vou... Que eu vou jogar vai ser o Champ Edition daí. Eu vou fazendo, né, na ordem certa. Esse nosso quadro tá na hora do palco. Cara, esse... Estágio bônus aqui no... Street Fighter 5 é louco, né, mano? Tem um outro bônus aí também dos barris, mas esse é mais tranquilo, né? Esbarril, os latão de gasolina. Brasil. Blanca é bichão também. Nosso brasileiro aí, né, cara? Lá vem ele agachado querendo dar rolinho. Ele é mais rápido. Não pegou a rasteira, cara. Como eu odeio isso. Olha aí, cara. Na face, né? Vai pra lá. Ah, não morreu. Uma característica, né, da versão de arcade é que quando tu tá detonando o oponente, a música acelera. Acelera, a língua travando já. Mas na versão de console, não. Ela toca normal. Cara, eu dei o soco antes de dar o Hadouken e não pegou. Eu tô fazendo muito rápido, cara. Vai. Tem que fazer devagar, que daí funciona. Outra coisa, tu viu que eu fiz um combo ali, mas isso não tava nos planos. Tanto é que não tem um contador de combo, né? Não tava nos planos da Capcom. Depois eles viram, ah, dá pra fazer isso, essas possibilidades, então vamos botar ali a contadorzinha. Se eu não me engano, a partir da versão Super. The New Challengers que começaram a contar. Se não me falha a memória, cara. Round 1. Fight. Valrog é três socos, né, meu? Três socos, tu já... Vai, só defende o cavalo. Eu fiz um Hadouken ali muito cedo e acabou dando soco. Perfeito, né, meu querido? É. Ó. Ah, ele tá lá o HP, ó lá o HP. Ele vai devolver o Perfeito. É pra lá. É pra lá, meu querido. O World Warrior não é uma versão muito difícil, né, cara? Não é difícil. Tanto é que lá no Optimus vocês viram que não tem como trocar a dificuldade, né? Ele é exatamente a versão dos arcades, então... Agora, o Turbo... O Turbo já é mais dificilzinho. E o Super Turbo, né, cara? Esse... Esse a gente pena. Ah, a voadora do... 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 Do Vega é um... Um troço bizonho. Não tem posicionamento nenhum, cara. E bater o pé já era. Ó. Aí. É assim, ó. Você é louco. Não tem aquele impulsionamento, né, que o cara faz assim e ele faz assim. Você é doido, negão. Aí. Ele não derrubou o outro, viu? Nossa, pegou na boca. Ai, o Ryuda, o Tatsumaki, velho. É. O Vega tirou o nosso... Nosso continue. Me lembro que na época que eu jogava a versão do... Super NES. Ficava curioso, né? O que que tem atrás daquela máscara ali? Como é que é o cara? Aí quando eu vi ele tirando ali, mano. Forma de ganho. Eita. Vamos lá. O Vega é... O Vega é mais... Mais louco, né? Ah, não pegou. Não derruba, né, cara? Aí depois eles balancearam. Eles botaram pra derrubar. Aqui o Vega não tem aquele mortal que ele faz, né? Que anula os golpes. É uma forma de esquiva dele, né? Aqui não tem. Aí tu vai pra cima dando soco, chute e ele aceita. Ele só pula mais alto que tu, né? Vai pra lá. Ah, tem sim, ó. Ah, não sabia. Ah, cara. Que viagem. O jogo é slow motion, mas ele não é. Ah, vem, vem. Ah, não pe... Ah, eu não acredito que não pegou o Shoryuken. Cara do céu. Fiz o Shoryuken ali de maior estilo e não pegou. Provavelmente eu fiz errado, né? Caiu, negão? Ah, ele só me esperou, tu viu? Ah, acertou primeiro que eu. Ó, já é o segundo continue que o Vega tira da gente. Cê é louco, meu. Cê é louco. Bota essa máscara de novo, meu querido. Cara, eu acho que eu me empolguei um pouco no começo, né? Já tá em 36 minutos aí. Me empolguei um pouco no começo aí do vídeo, né? Falando sobre o jogo, sobre a coletânea. Mas beleza, eu tô ligado que vocês curtem um vídeo grande. Bem gigante. Essa voadora do Vega que me tira do sério, cara. Ah, barbaridade, cara. É uma voadora quebrada, entendeu? Do chão ele já sai assim e cai assim. Não tem como tu... E a vantagem fica toda pra ele. É, o macete dele é tu ir pra cima dando voadora, mas tu tem que acertar primeiro que ele, que ele vai tentar pular pra tirar tua voadora. É, mas esse é o macete dele. Tem que pegar ele no Shoryuk. Ó. Pegou, hein? Ah, é pros teus. Fica na mãe. Cara, eu só espero que não esteja dando pop aí pra vocês, cara. O microfone. Eu deixei ele mais abaixo, né? Eu tenho que comprar o pop filter dele. Eu fiz um improvisado aqui, mas é muito feio pra aparecer no vídeo. Ó o zelatão, cara, de gasolina. Tá cara a gasolina aí, ó. Já era. Já era, meu filho. Olha aí, as cambadas soltaram a franja. Agora é o Sagat, meu. Picha antiga. Cara, o Sagat no primeiro Street Fighter, meu. Que coisa bem séria. Bacana a versão de arcade. Tem o coqueiro na frente. As outras não tem. Ah, não acredito. Ou eu tô sendo muito devagar. Ou o personagem tá fazendo muito devagar, né? No comando. Não dá, Shoryuki, o cavalo. Ai, pisteu. Eles tiraram esse coqueiro, cara, porque atrapalha. Entendeu? Ele meio que te atrapalha na... Tipo, ali, eu fui fazer um combo ali e meio que não enxerguei direito, né? Um, dois, três. Fute. Aiger. Aduken, Aduken. Aiger. Aiger. Eu deixo a Ryuken. Ele não pegou, cara. Que coisa que dá. Aduken, Aduken, Aduken. Aiger, uppercut. Aiger, uppercut. Aduken. Ai, pisteu. Tiger Robocop, né? Eles chamavam. Te arrebentei de novo. O que o Bizon, né, cara? Vamos ver como é que é o insano aqui. Ah, tá com o Zóio vermelho, né, meu? Ai, beleza. Ah, não pegou. Ah, esqueci que não derruba. Vai pra lá. E ele tem esse macete. Ele vai se abaixar pra o Tatsumaki passar, mas o pé vai pegar na nuca dele. É os macetinhos, né? Que depois eles foram corrigindo. Não. Olha a voadora do cara. Cadê o impulso da voadora? Ali. Ah, não pegou o Shoryuken, cara. Pega o Shoryuken. Tá aí, velho. Zeramos o World Warrior. E agora vai pintar um troféu pra mim. Eu vou deixar depois, no final do vídeo, o troféu pra vocês. Tá aí o troféu. Guerreiro Mundial. A famosa, né... Famoso final do Rio, né? O cara foi... Arrebentou os campeões ali. Que troféu, cara. Cagando pra troféu. Foi aí em busca de mais desafio. Opa, assinar o nome. Adivinha, como é que eu assinava? DGS. Cara, que pena que eu perdi uns continue ali, cara. Que senão ia dar a Zeratina especial, né? O final especial, né? Os créditos. Mas, cara, e é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido, né, cara? Mas esse tá na hora do pau. Né? Trazendo a classiqueira, velho. Esperem bastante vídeos, né? Dessa coletânea. E eu tenho jogos ali, cara, que eu comprei. Da SNK. Tá aqui no HD, cara. Pra fazer vídeo aí. Tá na hora do pau pra vocês. Beleza? É só ter tempo, né, cara? Pra fazer. Mas é isso. Espero que tenham curtido. Ficou bem longuinho esse vídeo, né? Mas tá bom, cara. 43 minutos tá bom. Um grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti